DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon Loucos de lança pensando lá e lá Mais uma noite de sampa, a noite paulista Vejo a vista, a sala vista, baby Vai dizer nossa tropa imbicou nessa goma Maluca Igor Guilherme bandida te pega na curva Maluca Vagaba Na casa De praia Quer bailar Ballarina Menina Ventina Quem sabe Essa noite não vai acabar E na luz do do ar Modelo GTA Vejo a nave na chuva no sol Escolhe e é blu A cor do anzol Dinheiro isqueiro, cê sabe, baby GLE Já é passado Tô de Nike Suprem na mão Se liga, baby Na disposição Quatro webinato Fora é binguem game Raza e não expliquem Oh, baby, cê sabe Cê é que my big dick Não expliquem Gê me sigue Zona Norte Cê é ti De tarde Estágios da vida Oh, baby Na bandida E na bandida Quer me machucar Mas sim Quem sabe Quem sabe um dia Cê pode até tentar voltar Mas nem nem pá Vou tá livre pra voar Tô junto no baile do Claudinho Com o PH Bola um mais Deixa a mente tranquila dos drag Que essa noite As bandida Já sabe quem faz E assim Menino louco Do Jim Moleque doido Eu tô bem sério Mudando o flow Várias vezes Cê tá ligado Do interesse Elas querem colar Querem aceitar Mas interesse Eu vou gozar Na cara dessa Filha da puta Dizia que era sua amiga Inimiga da porra Cachorra Que aguentava Minha fartura De puta Madruga Maluca Por isso Te peguei na cor Mas que Nas fases Nas fases Da vida Bandida Levada Menina Mas que Quem sabe Quem sabe Um dia Nós pode até Tentar Voltar Sei lá E outra Vida Se par O Glenn Pensar Se eu Eu vou Pensando Naquela Sei lá Ou será Se eu Vou parar Pra pensar Eu vou agir Pra contar Nota Em cima De nota Elas gostam Vejo na maçada Empurra Hora Carta De maçã Tô De macan Essa bandida Que fala Que é fã Mas então falou assim 5k Na canta Dessa potinha Que fala Que quer dar pra mim Chupa sua filha da puta Se for assim Pro bonde Nem compensa Consequência Aparência Eu nem canto Não espanto Nem me iludo não Se eu tô pagando É uma fita Se eu não tô pagando Cê tá ligado É outra fita Sangue bom E o papo é retão Cê tá ligado Maloqueiro nato Ela pode até Trata bem Mas a lenda de cem Tem um porém A nossa grande capital Disse os racionais Vou viver em paz Baforando lança Me sinto bem Mais sagaz Uh Eu falo até Varacim menor Que morreu a pé Pelo rapé Ornão do pop Op Mas assim Não espelha alguém Nem quero falar Não cheiro Não fumo porra nenhuma Sei lá Quem lá Uh Chama aquela Pra sentar Se pá Ela vai sentar Mas só se tiver O brother PH na bomba Ela se espanta E vê a torna Sabe que eu tô louco Muito crazy De maconha Tipo o GP to Nessa noite eu vou rimar Junto com os par Se pá Pra pensar Amanhã se pá Pode nem chegar E por isso nessa noite Eu vou comer cinco Garota Ig MC Com um bico green Assim Elas vem jogar pra mim Até então Louco de alecrim de gin Até então Louco eu tô a ser firmão Mas consciente Quem se julga Sábio Cê tá ligado Tô louco Mas tô firme Sangue bom Com meus pés no chão Com meus pés no chão Tô sempre Elas vindo Perdi Lembro o tempo da tenente Os bico bate Os bico bateu de frente Hoje nem existe mais Já está ali na vala Já está ali na vala Nosso bonde tá em paz Rima não para a canalha Cinco minutos freestyle Direto discreto Eu tô tipo Sei lá Sibar Sibar Sabe quatro M Pro Pedrinho Thales PH Uh Eu mando carro Nosso professor Tá ligado Ali doutor É nós que tá Esteja em paz Eu vou voraz Rimando tá ligado Igual Guilherme Bicacique Fala até rimas Várias músicas Escrita Mas dessa mente Eu vou fazer Agora Pro meu fã Vem se espilhar Vem se esperar Nos mando da hora E se esperar Eu não par Deixa essas mina Seita bem Agora Tipo o MC Long Essas bandida Chora Tipo o MC Ig Três de avilado Tipo o Claudino Eu tô na tira É foda Essas bandida Que vem sentando Fato Cê tá ligado E tá ligado Aí Vitão Trouxe quatro mola Pro pretão Fica chavão Black Supreme na mola O moleque é zica E as novinhas chora Adora Já deu uma hora Tá ligado Finalizar Essa porra Agora Freestyle J Quem gosta do Vigão Guilherme Quem gosta do Vigão Me siga e vão ver Quem não quiser o Guilherme Tá filmando também Mas não tem mais nada de mais É nada de menos Afinal Quem gosta do Vigão tới Agirar Quem gosta do N機會 Machuca E Quem sabe 超 Hundreds Eu E aí